Aqui é o André e esse é o vídeo oficial para você deixar as suas perguntas do Me Pergunte Qualquer Coisa de Março, beleza? Esse vídeo aí vai ao ar dia 28, se eu não me engano, então vocês têm aproximadamente ali uns 5 dias para deixar as respostas E aí dia 28, 29, 30 e 31, dia 1 e aí dia 2, ou seja, terça-feira da semana que vem, eu postarei o vídeo respondendo a pergunta de vocês, tá? Então se eu literalmente me pergunte qualquer coisa, obviamente se não for sacanagem nem nada eu irei responder Se tiver coisas que eu não puder responder por causa de questão contratual e etc, aí eu não irei responder, mas eu vou dar os motivos, tá? Então vai lá, se você quiser fazer perguntas sobre Canadá, sobre Nintendo Switch, sobre mim, sobre, sei lá, a cidade que eu moro, enfim Pergunte literalmente qualquer coisa, beleza? Então é isso, gente, tem alguma dúvida? Quer saber mais sobre o André? Quer saber mais sobre, sei lá, o Switch, coleção, jogos, enfim Deixa aqui embaixo, tá? Deixa aqui embaixo as suas perguntas, que nem esses comentários aqui embaixo E terça-feira da semana que vem, assiste o vídeo respondendo vocês, beleza? O vídeo respondendo sempre chama respondendo os inscritos E aí o tracinho, e aí o mês que a gente está, no caso, como as perguntas são de março Vai aparecer como respondendo os inscritos março Porque essa é a resposta para os inscritos do mês de março, beleza? Então é isso, gente Não se esquece de deixar suas perguntas E eu volto com as respostas semana que vem, na terça-feira, valeu!